Bom dia, bom dia, pessoal. Vou entregar esse primeiro mês, esse mês de setembro, né? Na mão de Deus, né? Pra ver se tudo dá certo. Nossa, o mês de agosto foi bom, foi? Pra alguns foi. Uma escrita falou assim, Sandra, faz a tua raiz, o teu cabelo. Ô, mulher, mas tá tão pequenininha, ó. Tem nem dois dedos ainda. O mês que vem eu faço. Ai, que saco. Que a gente chama na colar. Gente, vamos almoçar a comidinha, ó. Feijão, arroz, frango, pimentão. Hoje não vai, não. Hoje eu vou deixar a pimenta aqui. Não é muito não, viu, gente? É só a carne que tá aqui por baixo. Do arroz. Eu vou gravar o vídeo só pra você não ficar sem vídeo, tá? Mas, vamos fazer o suco? Eu fiz a salada de alface. Eu botei só alface, não cortei pepino e nem nada, não. Hoje eu vou almoçar primeiro. Vou almoçar primeiro, depois eu dou o almoço pra ela. Quando ela tá dormindo, aí quando ela acordar, eu... Eu vou gravar o almoço pra ela, eu vou gravar o almoço pra ela. Tá com fome já, ó. Cestou, né? Vou tomar uma cervejinha. Eu vou gravar o almoço pra ela. E aí Tchau. Hoje eu não saí de casa não, fiquei em casa. É, a Deise deu um pulinho aqui em casa hoje. Acontece que comeia pimenta, mas não vou comer não. E o sol hoje está bom. Está maravilhoso o sol. Mais tarde eu vou descer, vou copar uma cerveja para mim. Para me desestressar. E o sol hoje está bom. Tem uma menina que falou que eu emagreci. Estou mesmo peso. Não emagreci nada. 66 quilos. E o sol hoje está bom. Eu quero emagrecer, eu quero ficar com 50 quilos. 50 quilos, eu quero ficar com 50 quilos. Vou começar um regime. Quando eu fico assim meia triste, eu como, como igual a... Eu como demais. Eu fiz um peito de frango. 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 Eu até com sono. Eu fui dormir ontem, era uma hora. Era uma hora que eu fui dormir. Então eu deitei e dormi. Acordei cedo. Hoje, porque tenho que fazer o exame para a dona Lúcia, né? E acordei cedo. Um peito de frango. Mas não deu certo. Um peito de frango. Um peito de frango. Um peito de frango. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal do céu, vou cuidar aqui. Não vou cuidar não, vou só jogar aqui a louça aqui dentro e vou me deitar a roupa. Vou cuidar, depois eu volto aqui e lavo essa louça. Tô cansada. Uma escrita falou assim... Sandra, tu ficou triste depois que a Jamília chegou pra ir. Fiquei, mulher. Eu não vou mentir não, fiquei triste, fiquei decepcionada depois que a Jamília chegou pra cá. É, eu andei, eu falei pra Jamília que eu queria que ela viesse, né? Eu pensei que ela ia vir e que eu ia ter ela aqui comigo pra me ajudar, igual ela tava me ajudando, sabe? E não foi do jeito que eu pensei. Mas todo pensar é assim, né? Todo pensar é todo, que nem dizia minha mãe. Mas eu não vou ficar triste por isso, não. Ela vive a vida dela lá, eu vou ajudar, porque eu falei pra ela que se ela viesse... Até ela conseguir as coisas dela, o emprego dela, porque ela ainda não tá trabalhando, ela tá fazendo só bico, né? Porque ela não conseguiu o emprego perto da escola e não conseguiu a casa também, ainda, né? Então eu falei que eu vou ajudar. No que eu puder fazer por ela, por ela eu vou fazer, né? Porque assim, eu sou a mãe dela, ela não veio no mundo, não foi porque ela quis, foi eu que quis. Então eu como mãe tenho que respeitar e cuidar dela, né? Mas assim, eu não vou ficar mais me matando por causa da Jamília, não. Isso aí, não. Porque a gente também, não é porque a gente é mãe que a gente é obrigado a perder a vergonha na cara, não, né? Tô muito triste, não vou mentir, fiquei triste, sim. Porque eu queria que fosse, eu queria que fosse, eu queria minha filha de volta, gente, sabe? Eu queria ter aquela Jamília que eu tinha, que me obedecia, que eu falava as coisas com ela, ela fazia as coisas exatamente como eu queria, né? Ah, mas tua filha tem 18 anos, agora porque ela tem 18 anos, ela não deixou de ser minha filha. Ela vai continuar sendo a minha filha, ela vai continuar precisando de mim, né? Então assim, eu penso assim, que se você tem uma mãe e você precisa da sua mãe, então você também tem que obedecer as coisas que a sua mãe fala, né? O meu jeito de pensar, eu obedecia a minha mãe, eu sempre obedecia a minha mãe, né? Era, eu achava ruim eu obedecer, ela achava, mas eu obedecia porque ela era a minha mãe, e eu mesmo casada, mãe de filho, eu obedecia a minha mãe. Nunca passei por cima da ordem da minha mãe. Falava alto o que minha mãe eu falava, mas também a minha mãe, a minha mãe não era que nem ela, não. Ah, se a minha mãe fosse que nem eu, Deus que me livre, eu tava boa, tava muito feliz se eu tivesse uma mãe que nem eu sou, sabe? Porque assim, eu penso só na Jamile, eu vivo pra Jamile, vivia pra Jamile, meu pensamento era só nela, né? Todos vocês aí sabem como é que eu era com ela, né? O desejo que eu tinha dela estudar, o desejo que eu tinha dela ter a cabecinha fria pra estudar, não se preocupar com nada. Ela tá aí perturbada, caçando emprego, caçando o carro, sendo que podia estar de boa, né? Isso aí que me dá raiva, dessa menina ser desse jeito. Mas eu vou ficar bem, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.